Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo ao ExplicaE, seja muito bem-vindo a essa aula de ciências humanas, essa aula de geografia. Eu sou Gil Vieira, sou professor de geografia aqui do ExplicaE e saiba que é uma enorme satisfação para a gente ter você aqui no nosso canal, no canal do EXP Resolve, beleza? Vamos responder aqui essa questão do Enem 2023, segunda aplicação. Vamos fazer a resolução dessa questão, né? E aí, obviamente, é preciso que você tenha conhecimento para responder essa questão acerca desse assunto aqui, ó. Esse vai ser o conteúdo exigido do seu conhecimento, ok? População, população, ó, população, dinâmica populacional, esse é conteúdo da competência 2 das ciências humanas, competência 2, as transformações no espaço geográfico. Beleza? O que é de população é exigido conhecimento meu para responder essa questão com segurança? Crescimento populacional. Então, o que vai ser exigido de você aqui é conhecimento acerca de crescimento populacional, ok? Crescimento populacional no caso brasileiro, tá bom? Uma vez que a questão trata exatamente da população brasileira. Então, a questão que exige conhecimento acerca da população brasileira é necessário que você tenha conhecimento sobre o crescimento populacional, fechou? Não esquece, por favor, que o crescimento populacional ele é resultante, ele resulta, tá? De dois crescimentos. O crescimento populacional resulta do crescimento vegetativo ou natural. Então, ó, crescimento vegetativo, vegetativo ou crescimento também chamado de natural, crescimento natural. Também conhecido como crescimento vertical. É o crescimento vertical da população, ok? O que aí surgiu? Isso é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Subtrair a taxa de natalidade da taxa de mortalidade é obter o crescimento vegetativo natural ou também chamado de crescimento vertical. Mas também o crescimento populacional, ele resulta do que a gente chama de crescimento horizontal. O que é o crescimento horizontal? O crescimento horizontal nada mais é do que o saldo da mobilidade populacional, o saldo das migrações, beleza? O saldo da mobilidade de pessoas, fluxos migratórios, o saldo do fluxo de entrada e migração e do fluxo de saída e migração, tá? O saldo que fica dos fluxos de entrada e saída de pessoas, nós chamamos isso de crescimento horizontal. É com o crescimento horizontal e com o crescimento vegetativo que se obtém o incremento populacional, que se obtém o crescimento populacional de um país. Fechado? Beleza? Agora vamos lá. Vamos fazer a análise da questão. O que é que a questão quer de você? Bom, tem um gráfico aqui que traz diferentes projeções para a população brasileira entre 2010 e 2100, ok? Diferentes projeções para a população brasileira entre 2010 e 2100. Observe que aqui, nesse eixo, no vertical aqui, eu tenho a população em milhões de pessoas, certo? E aqui, no horizontal, eu tenho os anos que vai como o título do gráfico traz de 2010 até 2100. Essa é a projeção, não é? Uma revisão feita pelo IBGE em 2018 e uma feita pela ONU. A linha laranja é a do IBGE, feita, não é? Revisionado em 2018 e o revisionado pela ONU foi em 2017, tá certo? Vamos lá agora. O que é que a gente observa aqui? O que a gente observa é que a população brasileira foi crescendo, crescendo, saiu aqui, tá vendo? Em 2010, ó, quase 200 milhões de habitantes, 197 milhões de habitantes aqui, em 2010, no censo de 2010. O IBGE mostrava o Brasil com 197 milhões de habitantes, tá? Aí veja que a população, em 2015, né, continuou crescendo, ó, continuou crescendo, beleza? Continuou crescendo, ó, continuou crescendo, tá vendo? Crescendo, 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 perspectiva de termos, ó, de termos aqui a estagnação desse crescimento, ó. Quando chega aqui, observe que a população parou de crescer. E observe que a projeção da ONU caminha junto com a projeção do IBGE. Observe que as linhas azul, tá, pontilhada e a linha contínua laranja, elas aí estão intrinsecamente misturadas, né? Então, a projeção do IBGE caminha com a projeção da ONU. Observe que aqui estagnou o ritmo de crescimento da população. Um pouquinho mais de 230 milhões de habitantes, a população brasileira parou de crescer. Observe que parou de crescer, tá? Nós paramos de ter esse incremento populacional. A população parou de crescer. Significa dizer que nós começamos a crescer a taxa zero. Então, esse é o momento de taxa zero. Zero por cento de crescimento populacional. A população aqui parou de crescer. Então, a partir daqui, a partir desse momento, a gente entra no que a gente chama de implosão demográfica. A partir daqui, a população vai começar a diminuir. Então, observe que a projeção do IBGE fica aqui, tá certo? Mas a da ONU continua, ó. E qual é a tendência, então? O Brasil implodir. Implodir em demografia. Então, a partir daqui, temos o que a gente chama de implosão demográfica. A população vai começar a diminuir, certo? O país vai entrar na chamada fase da implosão demográfica. Que os países europeus vivem, os países europeus vivem uma implosão demográfica. Há mais mortes do que nascimentos. E a consequência disso é a diminuição da população. A população começa a diminuir. Então, isso vai acontecer com o Brasil, certo? O último censo é de 2022. Observe que essa revisão é de 2018. Mas em 2022 saiu o censo do IBGE. Então, ó. Censo IBGE 2022. Mostrando a população brasileira com 203 milhões de habitantes. a atual população brasileira, de acordo com o censo 2022, tá? Com uma taxa de crescimento, taxa de crescimento de 0,5%. É assim que cresce a população brasileira. 0,5% é a nossa taxa de incremento, é a nossa taxa de crescimento. Mas, olha, a perspectiva é que a gente chegue aqui, por volta de 2040, com o crescimento populacional com taxa zero. E, a partir daí, a população vai começar a implodir. Por quê? Porque o crescimento será negativo. Então, nós teremos um crescimento negativo, tá? Teremos mais mortes de pessoas no Brasil do que nascimentos. Tudo bem? Não é que está aumentando substancialmente a taxa de mortalidade. Não é isso. Porque com os avanços médicos e sanitários, houve uma queda da taxa de mortalidade. É claro que com o envelhecimento da população, essa taxa tende a aumentar um pouquinho. Mas não é isso. Não é o aumento da mortalidade, porque a mortalidade está em queda. Avanço científico, avanço sanitário, certo? É em função, sobretudo, da queda da taxa de natalidade. A taxa de natalidade vem caindo de maneira substancial. O crescimento horizontal, hoje, ele pouco contribui para o incremento demográfico brasileiro. O Brasil já não é um país de grande mobilidade populacional no tocante a fluxos externos, beleza? Não chegam tantos estrangeiros no Brasil, nem saem tantos brasileiros. Então, a contribuição do crescimento horizontal no atual crescimento populacional brasileiro é insignificante, é irrisório. O que contribui hoje, efetivamente, para o nosso crescimento populacional é isso aqui, ó. É o crescimento vegetativo. É isso que hoje contribui decisivamente para o crescimento da população brasileira. E o que é que está acontecendo? Está acontecendo uma queda vertiginosa da taxa de natalidade. Então, no Brasil, vem ocorrendo, desde a década de 70, queda da taxa de natalidade, que traz como consequência a queda da taxa de fecundidade. A queda da fecundidade, beleza? Fecundidade é a taxa que mensura a quantidade de filhos por mulher em idade reprodutiva. É a chamada taxa de fecundidade, beleza? A taxa de fecundidade, hoje, é de cerca de 1,5. 1,5 filho por mulher. Já foi de 6. Hoje é de 1,5. Então, tem caído a taxa de natalidade. A maior participação da mulher no mercado de trabalho, as mudanças profundas que ocorreram na sociedade a partir da maior participação feminina na PEA, no mercado de trabalho, significou queda da taxa de natalidade. Beleza? E é essa queda que provoca essa taxa zero de crescimento no futuro muito próximo e uma implosão demográfica também. O Brasil vai entrar numa implosão demográfica segundo as projeções tanto do IBGE quanto as projeções da ONU. Já nas próximas duas décadas, o Brasil estará vivendo uma implosão demográfica. Haverá no Brasil mais morte de pessoas do que nascimento. Beleza? Tranquilão? Vamos para o comando agora? Vamos lá. O enunciado traz o seguinte. A configuração da projeção demográfica apresentada é explicada pelo ou pela ampliação do êxodo campesino. Não. A ampliação de um êxodo campesino, de um êxodo de pessoas deixando o campo vai trazer como consequência o processo de urbanização. Então, a consequência do êxodo rural é a urbanização. Em nenhum momento o gráfico está mostrando a taxa média de crescimento da população urbana. Ok? E no Brasil o êxodo rural já entrou em fase também de estabilização. O nosso êxodo rural já foi intenso demais durante os anos 50, 60, 70, 80 mas hoje o êxodo rural no Brasil já está em fase de estabilização. Beleza? Letra B tem a configuração dessa projeção é explicada isso é explicado pelo aumento da taxa de fecundidade. O que vem acontecendo não é aumento da fecundidade como o Gil aqui falou. ó, é queda da fecundidade, tá certo? Portanto, tá errado. Letra C redução do crescimento vegetativo é exatamente isso. O crescimento vegetativo brasileiro já foi lá em 1950 ó lá nos anos 50 nós tivemos a maior taxa de crescimento populacional da nossa história foi de 2,99. Essa é a maior taxa de crescimento populacional da história brasileira que ocorreu na década de 50. Hoje é de 0,5. ó isso 1950 hoje 2022 0,5 a nossa taxa de crescimento esse é o nosso crescimento tá vegetativo dentro de uma perspectiva contemporânea então o que houve uma diminuição do crescimento vegetativo essa diminuição do crescimento vegetativo traz como consequência tá obviamente a desaceleração do ritmo de crescimento da população brasileira tá crescendo menos tá crescendo menos ó tá crescendo menos vai chegar agora a taxa zero vai parar de crescer e a partir daí o crescimento vai ficar negativo porque o número de mortes aqui ó o número de mortes aqui vai superar o número de nascimentos e aí a população brasileira vai começar a diminuir essa é a projeção tanto do IBGE olha só tá vendo que a linha laranja também já tá caindo aqui a do IBGE ó como a projeção da ONU que se estende aí até 2100 beleza portanto o gabarito é a letra C o gabarito da questão é a letra C a resposta é a letra C redução do crescimento vegetativo é o que explica essas diferentes projeções para a população brasileira com a desaceleração tá do rito de crescimento populacional e a implosão demográfica com o crescimento vegetativo negativo ok bom letra D tem retrocesso no controle de natalidade o Brasil nunca desenvolveu uma política oficial de controle de natalidade já houve política de planejamento familiar políticas de auxílio e orientação ao planejamento familiar certo estagnação na entrada de imigrantes não tem a ver com a estagnação da entrada de imigrantes as imigrações elas de fato pouco contribuem mas não é isso que está fazendo a população brasileira desacelerar é a queda da taxa de natalidade desde a década de 70 a taxa de natalidade ela está em declínio no Brasil quando a mulher como disse passou a participar cada vez mais no mercado de trabalho não tendo mais tempo de cuidar de muitos filhos não é? tranquilão? beleza portanto acabei de responder a questão com você fiz aqui a resolução fiz um apanhado para que você tenha um conteúdo muito arrumadinho na sua cabeça e a segurança de acertar questões que cobrem população crescimento populacional brasileiro beleza se você gostou desse vídeo a prova que você gostou é o que? é o seu like deixa seu like aqui para a gente tá bom? é importante também que você comente comente nesse vídeo e compartilhe ele para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo forte abraço obrigado por você estar aqui conosco valeu? tchau 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 tchau